Enquanto houver você Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De lado a poesia, o verbo a saudade do outro A luta, força e a coragem pra chegar no fim E o fim é belo e incerto Depende de como você vê O novo credo A fé que você deposita em você E só, mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Enquanto houver você Do outro lado, aqui do outro Eu consigo me orientar A cena repete, a cena se inverte E sendo minha amada aquilo que atrora eu Pensei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escola Tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim De lado a poesia, o verbo a saudade do outro A luta, força e a coragem pra chegar no fim E o fim É belo e incerto Depende de como você vê O novo credo A fé que você deposita em você E só, mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Mas só Enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Pra além de quando eu respirar Inquanto eu respirar Um segundo E aí